Olá pessoal, meu nome é Marilana, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento e hoje eu vou responder três perguntinhas que nos fizeram aqui no nosso canal da Cazule. A primeira pergunta é sobre o vídeo que eu falei sobre água com limão. Nós vamos colocar um linkzinho aqui nesse vídeo que se você não assistiu vai lá conferir. E a pergunta é, Nutri, posso tomar água com limão todos os dias? Bom, poder até pode, mas eu tenho uma sugestão muito melhor pra você. Que tal você variar? Bom, existe uma infinidade de frutas que nós temos na natureza. E assim como as outras frutas, o limão também é sazonal. Apesar da gente ir no mercado e encontrar com muita facilidade, nem sempre ele tá tão bom, né? Às vezes ele tá seco, é porque ele está fora de época. Então talvez seria mais interessante pra você consumir as frutas da época, né? Porque você vai adquirir outros nutrientes. Além disso, a fruta da época, ela tem menos agrotóxico, é mais barata e tem muito mais nutriente. A outra pergunta ainda é sobre esse vídeo. Que foi perguntado o seguinte, quem tem gastrite pode tomar água com limão? Pode sim. Quem tem gastrite pode tomar água com limão. O limão, ele é rico em vitamina C. E a vitamina C, ele é cicatrizante. É um cicatrizante natural. Então, se você não tá tendo nenhum desconforto, não tá sentindo dor, não tem problema algum você tomar água com limão. Se houver dor, você pode diluir esse suco, né? Por exemplo, colocar um limão em uma garrafa de meio litro ou até mesmo um litro e ir tomando isso aos poucos. Ou então, se você mesmo assim continuar sentindo dor, aí você suspende e procura um médico. E a terceira pergunta é no nosso vídeo, que nós vamos colocar o linkzinho aqui pra você também, sobre a adaptação do paladar. Como foi falado no vídeo sobre estimular o paladar a tomar um café sem açúcar, uma das dúvidas foi, e o açúcar mascavo, ele é ruim? Bom, açúcar mascavo, ele se diferencia do açúcar cristal e do açúcar demerara e do açúcar refinado. Ele tem um pouco mais de minerais e vitaminas, mas em termos de índice glicêmico, é a mesma coisa. Então, utilizar açúcar mascavo no café vai depender do seu objetivo. Por exemplo, se você tem um objetivo de emagrecimento, talvez não seria tão estratégico. Mas se você for utilizar pra saúde, longevidade, você não tem problema nenhum de saúde, sua glicose tá ok. Enfim, todos os seus parâmetros bioquímicos estão legais. E quiser colocar um pouquinho de açúcar em quantidades bem moderadas, bem esporádico, não tem problema algum. Mas lembrando que, assim como o objetivo desse vídeo, que foi de estimular o paladar a um sabor amargo, ao sabor natural do café, se você for colocar açúcar mascavo, esse objetivo não vai ser alcançado. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre algum tema dos vídeos aqui da Cazulha, deixe aqui nos comentários que nós vamos respondê-las. Tchau. 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 Tchau.